E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Teixeira e esse é o episódio número 1 do Descomplica Estêncio Decor. O Descomplica Estêncio Decor são uma série de vídeos tutoriais que vão te inspirar e vão te ajudar a começar na pintura decorativa com estêncio. Então aqui a gente vai partilhar um pouco do nosso cotidiano, das aplicações, dos lançamentos e de algumas dicas e mitos que podem estar aí te travando a começar na pintura decorativa com estêncio. Hoje a gente vai apresentar como fazer essa aplicação do modelo Planetinhas. É um modelo diferente porque a gente vai utilizar dois estêncios para compor a mesma padronagem. Você deve estar aí olhando o fundo, deve estar se perguntando como esse fundo foi feito. Vou te contar agora. Primeiro, a gente pigmentou a tinta acrílica premium da nova cor piso com o xadrez. Basicamente a gente pegou um recipiente, colocou a tinta acrílica premium dentro e pigmentou com o xadrez líquido. Esse aqui é o xadrez, o pigmento que a gente usa é o xadrez líquido. Então se você for utilizar pigmentos diferentes desse que a gente está utilizando, vai dar diferença na cor. E se você for utilizar uma base diferente também vai dar diferença na cor. Então aqui a gente utilizou a nova cor piso e o xadrez líquido para fazer o fundo. O fundo é essa cor mais escura aqui, esse azul mais escuro. A gente pintou toda a parede e depois com a esponja a gente veio abrindo os pontos de luz e sombra. Que são esses pontos mais claros e os pontos em roxo que a gente consegue ver já na aplicação feita. A gente faz isso com a esponja seca. Vai abrindo os pontos de luz e em alguns momentos se você quiser molhar a esponja para esfumar, você pode fazer esse processo. E aí é deixar a criatividade fluir. É mais fácil você olhar uma imagem de referência. Então você pega na internet uma imagem de uma galáxia, separa ali a palheta de cores e depois você olhando para a imagem de referência, você consegue abrir os pontos de luz nos lugares onde já existe na foto. Aí fica mais fácil você compor. Aqui eu fui fazendo da minha imaginação, do meu imaginário, de como eu vejo o cosmos, a nebulosa com essas manchas meio azul claras, avermelhadas. Eu achei que ficou incrível. Para fazer o fundo a gente demorou cerca de 3 horas entre pintura de fundo e a aplicação com a esponja. Aí eu vou mostrar para vocês as outras cores que eu utilizei e que foram pigmentadas também com o xadrez líquido. Olha só. Eu gosto de guardar tudo nos potinhos porque sobra um restinho de tinta, depois a gente pode utilizar em outro trabalho ou a gente pode utilizar para fazer a aplicação de outra parede. Então eu guardo tudo bem fechadinho para eu poder reutilizar depois. E aqui, não sei se dá para ver com a câmera, vocês vão ver o trio que a gente utilizou para fazer o fundo. Vou até colocar na ordem. O fundo e as aplicações com a esponja. Então basicamente isso. Com 3 cores a gente fez esse fundo maravilhoso. E aí quando a gente vai fazendo os degrades, os esfumados, acabo criando outras cores por meio da interseção dessas que a gente utilizou. E aí parece ao olhar que tem muito mais cores do que as 3 que a gente utilizou. E olha só. 3 potinhos de tinta, espuma e deixar a criatividade fluir. Agora vamos para a parte da aplicação do estêncil. O estêncil a gente vai aplicar com a cor branca. Então é o branco neve da nova cor piso. Vou mostrar para vocês um detalhe que é muito legal nessa tinta da nova cor piso. E é uma tinta que a gente utiliza nas pigmentações, utiliza em todas as aplicações que a gente vai fazer. Seja ela pura ou pigmentada. Olha a textura da tinta. É uma tinta que tem um ponto de requeijão. Ela é perfeita para a aplicação do estêncil. Então ela não tem água em excesso. A gente não precisa diluir e não deve diluir de forma nenhuma a tinta para a aplicação do estêncil. E a gente consegue usar muito. Ela tem um rendimento muito bom. Então aqui eu vou utilizar o rolo de espuma especial. No IGTV tem vários vídeos falando sobre esse rolo, as características dele. E vamos utilizar a tinta acrílica premium. Que também você pode ver todas as características e vantagens da utilização dela lá nos outros vídeos no IGTV. A gente vai colocar uma quantidade pequena de tinta na bandeja. Então quando a gente pensa em pintura, a gente acha que tem que colocar muita tinta. Muita tinta no rolo para conseguir fazer a aplicação. Que vai respingar tudo no chão. E na pintura decorativa não funciona assim. O menos aqui é mais. Então a gente vai preparar o rolinho dessa forma. Vou pegar o meu rolo e vou beliscar aqui a tinta. Pegar uma quantidade pequenininha. E vou rolando. Depois eu venho para a base absorvente. Essa base absorvente vai junto na caixa dos produtos da Essence Decor. Então você pode retirar lá e utilizar essa brasa para fazer a aplicação de teste. E também para descarregar o rolinho quando você for fazer sua aplicação. Então eu venho aqui e vou rolar o meu rolo sobre a base absorvente. Esse processo, além de descarregar a tinta que está na superfície, vai levar a tinta para o interior. E vai uniformizar a tinta em todo o corpo da espuma. E aí a aplicação vai ficar mais homogênea e mais fácil de trabalhar. Como é que eu sei que o meu rolo está em ponto de carimbo? Eu vou passar ele na minha mão. Se eu passar ele na mão e a tinta quase não sair, esse é o ponto. O ponto de carimbo nada mais é do que eu olhar para o meu rolo e ele está seco. Seco, 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 seco. Eu passo ele na mão e a tinta quase não sai. Mas quando eu faço um ponto, como se eu fosse bater um carimbo, a tinta está presente ali. Esse ponto de carimbo, se você vai fazer sua primeira aplicação, faça um teste antes de um papelão, uma madeira. Para você experimentar esse ponto de carimbo antes de ir para a parede. Aí você vai mais tranquilo fazer sua aplicação e vai fazer com mais facilidade. A aplicação vai fluir mais rápido. Vamos aqui para a parede. O meu estêncil já está posicionado. Eu vou utilizar as fitas. A fita própria da pintura larga nas extremidades do estêncil. E isso já é o suficiente para poder fazer a fixação do estêncil na superfície. O estêncil, ele não precisa estar 100% aderido na superfície da parede. Ele não tem que ficar como se fosse autoadesivo. Ele vai ficar preso pelas extremidades e vai ficar encostado na parede. Ele não precisa ficar completamente aderido. Tem muita gente que vai fazer a aplicação e estica o estêncil pelas extremidades. Isso acaba causando algumas deformidades na aplicação. Então, posiciona pelas extremidades sem fazer muita força, sem deixar o estêncil tão bambu e pode começar a fazer sua aplicação. Num primeiro momento, a gente não vai fazer força. A gente vai só rolar a espuma sobre o estêncil. E eu vou fazer isso contornando as bordas. Como a gente está fazendo a aplicação 10 pedaços, os primeiros minutos, a gente está com a atenção mais focada. Então, a gente não vai sair para fora. Se eu faço aqui no meio e deixo para o final fazer as bordas, a tendência de sair para fora é maior. Então, você vai fazer primeiro as bordas do estêncil. E aí você estica a mão. Não fica aqui assim. Hum, vou pigmentar essa estrelinha. Não, estica a sua mão. Depois que eu fizer isso de forma suave, eu vou fazer também no quadro interno. E agora, que eu já descarreguei mais o rolo sobre a superfície, eu já estou mais confiante para poder botar mais força. A gente coloca a mão aqui sobre o estêncil e coloca um pouquinho mais de pressão. Cuidado para os homens. Os homens têm a mão mais pesada. Então, é uma força fraca para vocês. Para a gente é um pouquinho mais de pressão. Quando a gente vai fazer a aplicação do branco sobre o fundo escuro, a gente tem que ter a consciência de que o branco não vai ficar chapado. Ele vai ter umas nuances esmaecidas. Porque senão a aplicação fica muito complexa e difícil de finalizar. A gente vai gastar muito tempo ficando um pedaço só e a aplicação acaba ficando muito morosa e cansativa. Então, você vai fazer a aplicação e o branco não vai ficar branco, branco. Ele vai ter uma nuance do fundo. Beleza? Então, aqui eu já terminei. Gastei menos de um minuto. Retiro o estêncil com cuidado. Então, eu não vou arrancar o meu estêncil, a fita com força. Eu vou arrancar com delicadeza. E a minha aplicação está pronta. Olha que charme isso aqui. A nebulosa misturada com os pontinhos de iluminação. Muito charmoso. É uma aplicação super exótica. Muito diferenciada. Vou dar aqui o meu estêncil para o Thiago que está filmando. Para a gente posicionar a segunda layer. Então, olha só. Vou pegar o estêncil. Vocês estão para cá. Vocês vão pegar o estêncil e vão ver aqui na ponta. Geralmente, os gabaritos de repetição ficam nas pontas. Você vai pegar e encostar aqui na estrelinha e na outra. Já está seco ao toque. Então, você não precisa ficar preocupado em manchar a outra aplicação. Minha fita enrolou aqui. Deixa eu arrumar. Vou posicionar melhor que a fita ficou enrolada ali. Posicionei. 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 Pronto. Viu como eu fui fixando? A gente estica o estêncil de dentro para fora. Porque aí as bordas não vão ficar esticadas, tensionadas de forma errada. E aí, se o seu rolo ainda tiver tinta, você continua da mesma forma. Senão, você vai repetir o processo de passar a tinta na bandejinha e carregar na base absorvente. Todas as vezes que você for fazer, pegar mais tinta. Beleza? Então, aqui eu ainda tenho tinta. Faço as bordas. Que eu senti que o meu rolo já está mais seco, vou preparar de novo. Então, faço o mesmo processo. Igualzinho. Pegando mais tinta. Descarregando. Toda vez que a gente for preparar de novo o rolinho, volta naquele mesmo processo de passar com suavidade e aumentando a pressão com o tempo. Senão, você vai recarregar e vai passar força e pode borrar. Então, vamos lá. Com delicadeza, a gente tira. E a aplicação fica composta. Muito lindo, gente. Lindo demais essa aplicação. Vou posicionar o outro esteixo de novo para a gente finalizar o vídeo. Mas aí vai dar para vocês entenderem bem o contexto de como usa um, usa outro, usa um, usa outro alternadamente. Aqui já está seco ao toque, ó. Acabei de aplicar. Já está seco. Toque zero, sequinho. Eu venho aqui. Primeiro. Fixo uma fita. Aqui eu já conferi que está, mas eu ainda não fixo. Eu volto, olho na parte de baixo. E aí eu vou fazer o quê? E só continuar. Gente, esse foi o primeiro episódio de Descompli Extensio Decor. Com esse extensio planetinhas que está disponível na nossa loja virtual. Até mais, até o próximo Descompli Extensio Decor.